E aí, bom dia pessoal, quase 9 horas da manhã aqui em Ponta Grossa, Campos Gerais, estamos aí preparando para ir para mais um treino, só na base do café aqui, porque tá, são quase 9 horas aí, e tá menos um grau né, tá frio pra caramba aqui nos Campos Gerais, mas hoje é um dia muito importante para gente aí, vamos receber o grande, a grande lenda dos artes marciais de Ponta Grossa, o mestre Li, aí um dos pioneiros aí que sobrou, para contar um pouco da história, que como começou, como originou tudo aí, o Vale Tudo, Muay Thai, Kung Fu, Boxe Chinês né, o Boxe, todas as artes marciais aqui em Ponta Grossa, tá gravando com o mestre Li na Praça Zenidinha a partir das 14 horas aí, e com certeza logo vamos postar aí as gravações, valeu galera, bom dia a todos aí, vamos esquentar o frio, ei caveira!